Pessoal, eu estou aqui com a Dona Tereza, ela vem de Dindim, está vendo aqui, para sobreviver. E ela me falou uma coisa muito interessante aqui, e eu estou fazendo questão de filmar, e ela vai repetir o entendimento dela em relação, não é o STF, é o ministro do STF que foi colocado. É, a instituição não tem nada a ver. Pode tirar a máscara, pode tirar a máscara. O que tem a ver é o pessoal que está lá, né? E esse ex-petitista mesmo falou, eu vi o vídeo do ex-petitista falando, que eles foram colocados lá justamente para isso, para trabalhar para a obrigação criminosa do Lula. E a gente tem visto o que eles têm feito, o que eles têm feito, perseguido muito o povo do Bolsonaro, o pessoal da direita, perseguido muito o Bolsonaro. Então, a gente não tem mais dúvida, eu mesmo já não tenho mais dúvida, que realmente é isso mesmo, que eles foram colocados para trabalhar para o Lula. Você vê, tirou o Lula, o Lula roubou tanto o nosso país, né? Fez tanta miséria no nosso país, destruiu nossas famílias, destruiu tudo. E eles soltaram ele, dizendo que ele é inocente. Ele não é inocente, ele é ladrão. É um ladrão. E eles tiraram ele da cadeia para poder colocar ele de volta aí. E o povo não quer. E eu acho o seguinte, que o povo não é obrigado a suportar um ladrão governando o país. Porque quem paga é o povo. O salário, além do povo pagar, eles não dão rouba. Tem mais esse congresso. Por isso que eu sou de apoio, sabe o quê? As Forças Armadas, entrar e tirar tudo, fazer uma limpeza geral. Eu sempre falei, desde o início, fazer uma limpeza geral. Porque tem ladrão para tudo quanto é lado. É no STF, é no Congresso, é para todo lado. Você não tem uma instituição no nosso Brasil que nós podemos confiar. Porque está tudo aparelhado. É advogado público, é juiz, é tudo, Ministério Público. A gente está vendo aí que é tudo comunado. Todo mundo comunado e tudo aparelhado. E isso aí a gente tem que... Não pode aceitar, porque quem paga é o povo. O dinheiro é do povo, do trabalhador. Do trabalhador honesto, porque o PT não trabalha. Eles vivem do dinheiro dos outros, do trabalhador, da pessoa que trabalha. E a senhora tem quantos anos? Eu tenho 67 anos. Eu completei ontem, 67 anos. Meus parabéns. Eu queria muito que o Bolsonaro fizesse isso. A limpeza do nosso país. Porque eu creio que a hora que tirar... Que o maior canso do nosso país é o STF. A hora que ele tirar isso aí, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar nesse país. Muito mesmo. Ó, pessoal. 67 anos, catando latinha e vendendo o seu din-din para sobreviver. Para sobreviver. E um monte de petista aí querendo mamar nas vacas do governo. Roubando e querendo o dinheiro do trabalhador. Porque eles não gostam de trabalhar. Você vê que quando eles vinha aí, você vê o Lula dava aí... Era a torta de direito, é bebida, é tudo pago pelo dinheiro do povo. Que não era o dinheiro do Lula. Exatamente. Que o Lula não tinha dinheiro para pagar. E como o Lula mesmo hoje está milionário com o dinheiro do povo. Os filhos dele estão milionários com o dinheiro do povo. Ladrão. É ladrão. Não adianta esse DF dizer que é inocente. É porque eles foram colocados lá. Tudo é da organização criminosa do Lula. E foi colocado lá para trabalhar para eles. Não para o povo, não para o país. Obrigado, Dona Tereza. Obrigado. Obrigado.